MÚSICA 1680, donc ça vient de tout ça alors ? Tout ça vient effectivement de la création de la société en 1680, ici, dans la ville de Verbier, dans le long de la vallée de la Vesdre. La Vesdre est une rivière qui traverse la ville de Verbier, qui se jette dans la Meuse à Liège. Et la Vesdre a comme particularité, avait en tout cas comme particularité, d'avoir des eaux dont la teneur très 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 faible en calcaire permettait une utilisation idéale pour le lavage de la laine. Donc la société Simonis s'est établie le long de la vallée de la Vesdre et a évolué au fur et à mesure de la révolution industrielle en développant différentes machines textiles pour devenir dans le courant de la révolution industrielle une des capitales européennes du textile, au même titre que Roubaix en France, que Mönchengladbach en Allemagne, que Tilbourg aux Pays-Bas et que Bradford en Angleterre, Verviers, était une des cinq capitales européennes, donc mondiales à l'époque de la reine. L'âge d'or de la société Simonis remonte à la révolution industrielle fin du 18e siècle en gros jusqu'après la deuxième guerre mondiale. Donc on peut considérer que pendant un gros siècle et demi, la société a été très florissante dans les métiers du textile. Donc on était actifs dans la transformation de la reine, dix ans, filature pour tout type d'application. Et c'est en 1970 que lorsque Simonis et Peltzer se sont rejoints, Peltzer étant la holding familiale possédant et d'un Simonis à ce jour, c'est lorsqu'en 1961 que Simonis et Peltzer se sont rejoints que progressivement, le groupe a décidé d'arrêter la production de masse à faible valeur ajoutée, production textile de masse à faible valeur ajoutée, compte tenu de la concurrence mondiale, pour se concentrer sur une marque forte qui était la marque Ivan Simonis, se concentrer sur une marque qui était leader du marché, pour se concentrer sur une marque avec un savoir-faire très impressionnant. D'accord. Donc en fait, c'est une épopée moderne. Le billard, vous dites, 1961, c'est le démarrage, le vrai grand démarrage de l'industrialisation du drap billard. C'est le vrai grand démarrage très international du drap billard. Mais les premières traces de drap billard fabriquées par Simonis remontent aux environs de l'indépendance de la Belgique, plus ou moins, c'est-à-dire vers le milieu du 19e siècle. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la société datait de 1680, c'est la création de la société. À l'époque, on ne fabriquait pas encore de drap billard. On fabriquait différents types de textiles, mais pas encore de drap billard. Donc les premières traces de drap billard fabriquées par Simonis remontent aux environs de 1850, un peu plus tôt. Donc on peut considérer qu'il y a un gros siècle et demi que le fabricant du drap billard. C'est en 1961 vers 1970 que véritablement, on a quitté la production de drap billard à faible volume pour véritablement en faire le produit phare de la société Simonis en arrêtant toute autre activité textile que le drap billard. avec une industrialisation poussée, avec un process très important. Donc ça, c'est un changement stratégique évidemment important. Complètement un changement stratégique qui fait qu'on abandonne tout ce qui n'est plus drap billard, qu'on se retrouve dans une société de plus ou moins 75 à 80 personnes qui ne fait que du drap billard du 1er janvier au 31 décembre. Donc nous vivons pour le billard industriellement et commercialement. Nous fabriquons dans notre société, pas au tas du groupe dont je parlerai tout à l'heure, mais dans la société Simonis, nous ne fabriquons rien d'autre que du drap billard Ivan Simonis pour tout type de jeu, que ce soit le carambol, le billard américain, le sneaker, le pyramide russe et d'autres disciplines qui ne sont pas nécessairement connues en Europe. Tout à fait, tout à fait. C'est l'image qu'on en a de l'extérieur. On s'est dit, voilà, effectivement, elle couvre l'ensemble des besoins de billard, toute activité confondue. Toute activité confondue et au niveau mondial, étant donné qu'on peut considérer qu'on exporte en gros 95-96% de la production vers une bonne cinquantaine ou soixantaine de pays répartis sur tous les continents. D'accord. Donc ça vous donne une image du côté universel de votre société. C'est ce qui fait probablement, on a mis sa force également, c'est que contrairement à d'autres sociétés textiles qui fabriquent différents types de produits, dont du drap billard, nous ne fabriquons que du drap billard. Tout à fait. Donc c'est vraiment collé à une activité. C'est une véritable expertise où vous repuisez également, parce qu'il y a des évolutions entre les draps qui ont été introduits sous ce process industriel dans les années 60. Maintenant, j'imagine qu'entre ce premier drap et ce qui est produit aujourd'hui, il y a dû y avoir des évolutions techniques qui ne sont pas peut-être très visibles pour les usagers. Enfin, je veux dire, il faut aller dans le détail pour le comprendre. Mais j'imagine qu'il y a un process d'amélioration continue qui vient bien de l'expertise et du savoir-faire que vous avez dans le monde du billard. J'imagine que vous prenez en compte les retours des usagers, des pratiquants. On remarque déjà une grosse différence. À partir du moment où on abandonne la production textile classique et qu'on se retrouve confronté à la production de drap billard uniquement, le process de fabrication d'un drap billard est beaucoup plus long que le process de fabrication d'un produit textile en général, que ce soit habillement, décoration ou autre. Donc, il y a tout un ajout de machines, de stades intermédiaires, comme vous avez pu le voir dans l'usine aujourd'hui, qui font la particularité de la production de drap billard. C'est un process très très long. Mais nous bénéficions, heureusement, d'une main-d'oeuvre d'un savoir-faire qui retrouve ses racines en 1680. Voilà. Donc, en fait, il y a trois siècles, un peu plus de trois siècles, que Verviers baigne dans le textile. Oui, c'est très important, ça. C'est extrêmement important, bien sûr. Oui, oui, tout le personnel qui est là, c'est leur culture. C'est une culture qui est restée ancrée dans la région, ici. Avec les vérités de génération en génération. Oui, mais on le retrouve dans d'autres bassins comme ça en Europe, c'est clair. 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 Então, vamos falar do presente para o Sportbillard, hoje, hoje, nós temos todos vivido a evolução espectacular do Carambol 3-ban, na disciplina 3-ban, nas últimas décadas, nós vimos as performances exploser, literalmente, pois estamos passando quase agora de 0.500 os jogadores na saison, então, é um fenômeno absolutamente extraordinário. Então, eu imagino que vocês estão muito atentidos para isso também, porque isso faz parte do seu desenvolvimento, de ver um pouco a evolução do Sportbillard. Então, os braços que são hoje mais achetados no Carambol, para entrar no cenário Sportbillard, como isso se passa? Como você vê essa evolução? Est-ce que hoje há estudos que estão em relação com essa evolução, que nós constamos, no nível das performances? Como podemos interpretar isso? É interessante de ver como o Carambol a evoluído nas 30 últimas décadas. Eu falo de 30 anos porque eu fui entrado na sociedade em 1984. Eu me lembro que, na época, os braços de Billard, que se vendem o mais, chamavam o Super Extra Roulant. Então, o Super Extra Roulant era um braço guardado. Então, não era um braço peinado, não era um braço particularmente liso, era um braço muito leve, muito leve, 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 leve. Então, eram braços que oferecem muito controle em relação à precisão. Mas eram braços que eram menos rápidos que o que a produzido agora. Por quê? Porque, na época, os três bandes eram uma disciplina entre outras. Então, jogavam muito livre, cadres, era uma disciplina tradicional. E a rapididade havia um fifrelin menos de importância que hoje em dia. E, depois, nas 30 últimas décadas, a progressivamente arrumado de produzir do Carambol cardê, para se concentrar sobre o Carambol peiné, muito mais liso. Então, aumentando continuamente a rapididade, ao ponto de chegar a um mix, a uma balance, a um equilíbrio que estamos estimando para o momento, que é o Simonis 300 rapido, que é um compromisso ideal, pensamos, entre a vitória e a precisão. Porque é o mesmo drago que deve continuar a ser utilizado para as disciplinas. Sim, claro. Então, nós participamos, graças à a transformação de nosso drago de Carambol, a o que vocês dizem que o BIA representa agora em três bandes, a-t-a-dia de moedas particularmente excelentes. Mas, obviamente, nós não somos apenas um pequeno ruisseiro que contribuiu à esta rivinha de excelência, que é o Carambol. Você tem a qualidade das Ardoises, que se tem melhorou. Você tem a qualidade das bandas também, a qualidade das billas, e, depois, as prestações dos jogadores. Os jogadores são provavelmente mais posicionais, mais profissionais do que eles ainda não eram, então é possível que isso influenciar também os mes parvos. E outras prodiguências, memõem as melhores métodas que remetem-se em causa de certos fundamentais que, noliam não eram. E, então, para o BIA Carambol, em relação aos outros disciplinas, produzimos também do drago para o BIA americano, para o snooker e para a pirâmide russo também. Então, nós estamos em um braço onde a rapididade é um critério menos importante, o essencial é de oferecer sempre, como todos os braços de bilhão que nós produzimos, de uma precisão. Em mais de uma precisão americana, nós precisamos de uma certa solididade, de uma durabilidade, que nós encontramos um pouco menos no carambol. Eu diria que a precisão é aliada à a vitória. D'accord, ok. Então, se você ver, você está presentes auprès de nombreuses fédérations, a través do mundo, eu imagino. Em todo caso, você está presentes auprès da Fédération Française de Biar como partenaire, evidentemente. Então, você viveu bem o Sport Biar, em parte, de dentro. Você encontrou, nos eventos que foram produzidos no mundo todo, você encontrou, você encontrou um dirigente, você tem uma visão de sua evolução, que não é necessariamente a mesma, em este momento, em todos os territórios. L'arrivée da Coréia é uma donação de novo. Porque há 15 anos, não falamos, não falamos. Apenas, foi o começo. Hoje, isso mudou. Então, como você viveu isso de dentro, como fabricante? Em relação à Coréia, eu diria que é um mercado relativamente ciclico. É um mercado que, há 15 anos, foi muito importante. Mas não falamos. Porque, na época, os jogadores coréens não se exportavam, não participavam para as competições internacionales de carambol. Mas o mercado coréen, no fim das anos 80, no início dos anos 90, foi extremamente importante. Mas ele é extremamente ciclico. Ele retombeu e ele regulação de novo agora. Então, as duas razões principais para as quais a Coréia é apelou o Eldorado, eu diria, de l'industria do billar, para o momento, é um, como você lhe disse, mas em justo título, o fato de uma geração de jovens coréens que participam agora das competições da Coupe do Monde, da UMD, por exemplo, ou da Grand Prix. E, doisièmement, o fato de que a dimensão das tabelas é em train de mudar em Coréia. C'est-à-dire, que o jogo muito em Coréia, carambol, sobre as tabelas mi-match, sobre as tabelas de mais ou menos 9 pieds, 8 pieds e meio, 9 pieds, em carambol. Agora, há um equipamento do mercado em tabelas de 10 pieds, a tabelas de match. D'accord. E o fato de jogar de mais ou menos em Coréia, sobre as tabelas de match, boost, e pousse, 90, de billes, de draps, mais de tables, pas seulement fabriquées en Coréia, fabriquées également en Europe occidentale, les boosts e boosts de plus en plus. D'accord. Non, mais c'est intéressant. No. Laméia, maintenant, la-la-la-la-la. O que é isso? 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 O que é? 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 que é um mercado ainda excelente até o início dos anos 2000, que teve uma década de milho mauvaise década e que foi um pouco renome de seus cendres. Então, eu me digo que se há uma organização, principalmente com as férias, é por isso que eu lhe soutenia, em outras disciplinas, não só em carambola, mas também em outras disciplinas, pode-se redynamizar o esporte em torno de loisir. E por aí, para obtenir alguns jogadores que feram o seu próprio IDG. D'accord. Então, em fato, quando você diz que a chegada de novas cores para colar à a décoração, então, nós vemos também as evoluições de tabela que os constructores que nós conhecemos, em relação à França, uma evolução bastante inúte de seus produtos. Então, eu imagino que você trabalha um pouco com eles também, quando eles imaginam de novo modelo, etc., com harmonia de cores, etc. Então, você deve ter também uma demanda de sua parte, porque, às vezes, as cores, são muito delicadas, para dizer, na concepção dos equipamentos. Então, eu queria também adicionar isso. sobre isso, em relação às pistes que nós exploramos para progressar, em relação à sua pergunta, há também uma progressão por aquisição. que, em junio de esta semana, então, há cinco meses daqui, nossa sociedade, Ivan Simonis, que faz parte da holding Pelserifis, Pelserifis, Pelserifis. Então, essa sociedade representa muito, de um ponto de vista, léneu, em snooker e em poule anglaise, lá onde Simonis é davantage presente em carambol, em billar americano. Então, é uma boa complementaridade. Então, é uma boa complementaridade. Outro ativo de esta sociedade textilanglaise, é a produção de tessos para balas de tênis. Os balas de tênis, utilizados à Roland-Garros, são, por exemplo, equipados de tessos produzidos pela sociedade anglaise, que faz parte do nosso grupo. Então, por aquisição, há também um modo de progressar, em complementar nosso portefeuille, em adicionar a léneu, para a léneu, e em metteu o pied na industria do tênis. Sim. Sim. Para o tênis, eu não tenho avis, mas para o bairro, eu comprovar o interesse da sua criação externa, é claro. que a gente não tem a ver. Para o tênis, é claro que a gente não tem a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.